Fala galera da GoPro Hero 8 Black para vocês, tem um pouco de vento, tem gente batendo ali do outro lado, tem alguns passarinhos cantando, o céu está bem azul, bem azul mesmo, o lago muito bem iluminado, graças a Deus, com muita água, para quem não conhece aqui é o Mar de Minas, digamos assim, e essa lagoa estava muito seca, que o povo estava abrindo as comportas, e aqui estava 100% seco, porque aqui é um braço da represa, então não depende de chuva aqui para esse braço poder encher, se chover lá para cima, lá para Guapé, lá para outros lados, aqui enche, e aqui estava pasto puro mesmo, e agora nós temos esse tantão de água aqui, está muito legal, já aproveitando aqui a deixa, já deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, e se quiser receber minhas novas novidades, ative o sininho da notificação, beleza? Então, hoje o vídeo é o seguinte, eu quero mostrar para vocês a função HyperSmooth, desculpa, não é função HyperSmooth nada não, eu estou ficando é doido já, é porque eu estava gravando um vídeo de HyperSmooth para vocês aqui agora, na hora que vai sair no canal também, entendeu? O novo Time Warp da GoPro, como que ele ficou? Ficou muito legal, realmente foi uma função útil, a GoPro de uns tempos para cá, ela vem facilitando a vida do usuário, digamos assim, para que ele possa fazer bons vídeos, sem precisar de um editor aí, de um programa de edição profissional, na própria câmera você já consegue fazer os takes editados, digamos assim, e agora, com essa função nova, você consegue gravar em uma velocidade mais rápida, e consegue dar um toque na tela, para poder voltar a velocidade normal de gravação, para pegar algum detalhe que você queira, e foi isso que eu fiz aqui no site, eu fiz um vídeo para vocês, exatamente explicando isso, vou pôr na tela, como que você ativa essa opção aí para vocês, tá bom? E vou mostrar, depois que você ativar ela, e dando o clique no lugar certo, como que seu vídeo fica, tudo bem? Já adiantando que você tem uma velocidade de 2 até 30 vezes, isso quer dizer que, em 2 vezes, o seu vídeo vai andar 2 vezes mais rápido, em 30 vezes, o seu vídeo vai andar 30 vezes mais rápido, então, se você estiver fazendo um vídeo igual esse que eu fiz agora aqui, eu vou usar por volta de 5 vezes, que vai ficar bem legal, beleza? Segue o vídeo aí, se você gostou de novo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo, e ative o sininho da notificação, vai me ajudar muito, e se quiser me ajudar mais ainda, compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Tchauzinho, não fecha o vídeo não, hein? Olha como é que o resultado ficou, valeu! Tchauzinho, não fecha o canal aqui embaixo, tá bom? Tchauzinho, não fecha o vídeo não, hein? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto